Presente O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Autoriza Bola rolando Na tela da Globo a partir de agora pra você Falta nele Tira de lá Não conseguiu evitar a saída pela linha de lá Foram indicados 2 minutos de acréscimo Falta sobre ele Com fé no pé Explodiu na barreira Apita o árbitro Fim de papo no primeiro Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Tentou passe Tentou passe A ideia boa A execução foi um pouco forte demais Recebeu em profundidade Pode até bater pro gol Pode até bater pro gol Bate pro gol Não há mais tempo O que é isso aí? Não há mais tempo O que é isso aí? Não há mais tempo Obrigado.